Nem durante o carnaval de Recife e Olinda, o mosquito Aedes aegypti, que transmite o zika vírus, escapou de ser o centro das atenções. Pernambuco é o epicentro da atual emergência de saúde no Brasil, decretada após o aumento no número de bebês que nascem com microcefalia, uma má formação no cérebro que está sendo associada à zika. Para os médicos, o aumento das notificações de microcefalia no final de 2015 tem a ver, em parte, com o fato de que os bebês foram concebidos nesta mesma época no ano passado, quando o país vivia uma epidemia das doenças transmitidas pelo mosquito. Mas nas últimas semanas, o número de novos casos notificados vem caindo, segundo as autoridades. O número de casos novos que nós estamos observando aqui em Pernambuco vem diminuindo, em virtude, se nós formos comparar com o mês de dezembro, por exemplo, que nós tínhamos em torno de 15 notificados e confirmados por semana e atualmente temos uma média de 4 por semana de casos confirmados. Apesar desta queda, as cidades do interior de Pernambuco já lidam com uma epidemia de dengue, zika vírus e chikungunya, que já supera a que ocorreu no mesmo período no ano passado. A menos de 100 quilômetros de Recife, emergências como essa daqui de Vitória de Santo Antão já estão completamente superlotadas de pacientes com sintomas de dengue, chikungunya e zika. E tudo isso já está acontecendo meses antes do que as autoridades consideravam o período em que essas doenças mais ocorriam. Nas emergências, a gente sabia que os períodos de maior atendimento eram março, abril e maio. A realidade da gente agora mudou. Então a gente tem as nossas emergências lotadas a partir de final de outubro. Com manchas vermelhas no corpo e grávida de 5 meses, Luciana Versosa espera pelo resultado de testes que vão dizer se ela tem ou não o zika vírus. No início eu não estava preocupada comigo, não estou preocupada comigo. As manchas eu sei que vão sumir, mas o meu filho, como que eu vou saber que ele está bem de agora por diante, minha gestação com 5 meses, eu ainda tenho 4 pela frente e eu só quero ter meu filho saudável. No bairro em que Luciana vive, vizinhos afirmam que visitas de agentes de saúde são raras e que é difícil escapar das doenças transmitidas pelo mosquito. A água suja não é o ambiente ideal para os ovos do Aedes aegypti, mas o lixo nas ruas pode se tornar foco de larvas. A Prefeitura de Vitória do Santo Antão diz ainda não ter recebido repasses suficientes para enviar o fumacê e os agentes de saúde a todos os bairros da cidade. Com a festa chegando ao fim, a nova epidemia já preocupa os médicos, que temem que mais famílias sejam afetadas pelo vírus nos próximos meses. Camila Costa, BBC Brasil, Recife.